MÚSICA 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 Salve, salve, galera! Trazendo pra vocês Mais um guia Desta vez, Warden PvE Solo Pra você poder desfrutar aí De fazer qualquer conteúdo do jogo Como DPS, seja Dungeon Em grupo, pode ser também Solo fazendo Farmando Dungeon, né? As vezes você não quer fazer Um grupo, você quer só farmar Quer fazer o Enders Archive também Inclusive é por esse motivo que eu estou refazendo Esses vídeos, né? Pra dar algumas dicas Atualizar pra galera que quer jogar Solo e também Se você quiser matar o World Boss, fazer qualquer Tipo de conteúdo de PvE no jogo, tá bom? Muito bem, este é o O Warden Ele tem algumas características interessantes, né? Pra quem Não tá ciente, o Warden, por exemplo É uma das classes quando saiu E ainda é uma das classes mais fortes Do jogo, porque ele tem acesso Basicamente a quase todos os buffs do jogo E ele também É excelente tanto quanto Tank, quanto Healer, quanto DPS Ele é muito bom, né? Muito versátil Mas pra quem me acompanha Ele também sabe que eu não sou muito fã do Warden Inclusive no Power Fantasy, né? Quer dizer, em relação ao A ideia, né? Da classe, um tanque de gelo Que também invoca animais, etc. Eu não curto muito ele, né? Mas não quer dizer que a eficácia dele Não seja comprovada, tá bom? Então, primeira coisa Qual raça indicada pra fazer esse build Qualquer raça, na verdade Eu tô usando o Breton, gosto muito do Breton O Breton tem algumas passivas interessantes Pro que a gente vai fazer, né? No caso, o Breton tem Por exemplo O ganho de Alliance Points, 1% Max Magica, 2 mil Isso é importante pra esse build Spell Atunement Que aumenta o Spell Resistance E esse efeito é dobrado Se você for afligido com Burning Shield Ou com Cucid Então, você fica com o dobro De Spell Resistance E o seu Magica Recovery Também aumenta em 130 Por final, Magica Master Ele reduz o custo de Magica Das suas habilidades em 7% Outras raças que podem servir aí Pra ser um bom Warden Qualquer raça, na verdade, galera Não há, principalmente esse aqui Qualquer um vai funcionar Mas se você quer fazer ele focado, né? Eu acho que o Breton É uma das melhores escolhas aí, tá bom? Muito bem Distribuição de pontos Eu tô colocando 30 pontos em Magica Pra gente chegar um pouquinho aqui Mais... 30 pontos em Health Pra ter um pouquinho mais de Health 26k 34 em Magica Pra gente ter aí Um pool de Magica Um pouco mais de 30 mil, tá? Dependendo da raça que você escolher, né? A dica que eu dou Coloca 30 mil de Magica O resto Coloca em Health, tá? Pra você ter bastante vida Pra você sobreviver Durante as suas empreitadas Beleza? O que mais? Não há necessidade de ser Vampiro No caso, eu sou Vampiro E eu tô estágio 2, né? Aqui no caso, deixa estágio 1, tá? Porque Vampiro Eu deixo nos meus personagens Porque eu uso como PVP, né? Então eu tenho preguiça de ir lá Curar Pra fazer o build e tal Mas idealmente Quando você estiver jogando, né? Se você não vai fazer PVP com ele Não há necessidade de Vampirismo, tá? O que mais? Mas... Mondos Stone Atronach Vai aumentar o Magica Recovery Importante isso aí E a comida Eu tô usando Witch Mother Spot & Brew, tá? Essa comida Comida roxa Se você não tiver acesso Você pode usar Bewitched Sugar Skulls Ou você pode usar a comida azul também Que aumenta Max Health Max Mágica, tá? Qualquer tipo de comida funciona pra esse build Poção Então, como sempre Usamos Trick Restoration Potion Da Health, Magica e Stamina Né? Muito útil aí pra você Beleza? Os outros buffs a gente já tem Então não há necessidade de usar poção Pra nada disso Esses são, né? Os... Os consumíveis Distribuição de pontuação, etc Agora vamos falar de Sets, né? Equipamentos Primeiros equipamentos Vou falar primeiro do Monster Set Não estou usando mítico Nesse build Não há necessidade de usar mítico Se você quiser Você pode substituir Tá? O Monster Set Aí você fica com uma peça de Monster Set E a outra peça Você fica Ah... De um mítico aí Qualquer Que seja joia Alguma coisa do tipo aí Pra te ajudar Né? Na sua caminhada Um que seria interessante É o Pay You Soul, né? O Pay You Soul É o que te cura Ah... Você tem que ter Ah... O Gremor E também tem que ter O... O líder até me corrigiu Eu tava falando que só precisava ter o Gremor Não, tem que ter também Ah... Marcarte, né? Você tem que ter Pra poder pegar ele, tá? Então... O Ring of Paying Order 20% do dano que você dá Volta como vida pra você Esse valor reduz Né? Em 4% por aliado que você tá no grupo Mas ele não conta os Pets Nem os Companions Então pra Solo Muito bom Você vai dar dano e se curar Mas não precisa, tá? Eu quis fazer um Ordem aqui Sem usar nenhum mítico, tá? Então nós estamos usando o Monster Set Ice Heart O Ice Heart Você pega ele É... Que você compra lá Ah... No Undaunted, tá? Se você não sabe como pega Dá uma olhada no vídeo explicando o Undaunted Sistema Undaunted, tá? Ah... Idealmente Uma peça Heavy E uma peça Ah... Medium, tá? Nesse caso Eu tenho essa aqui Impenetrable O ideal seria Divine, tá? O resto tá tudo certinho Mas esse aqui infelizmente Eu só tinha Impenetrable Ficou tu mesmo, né? Não tá... Não tem tudo vai tu mesmo, tá? Ah... Por que Heavy e por que Medium? Porque as peças que nós estamos usando são Light Então vão ter as... Três tipos de armadura 6% a mais de stats Graças ao... Nosso... Passivo Undaunted, tá? Aqui a passiva Undaunted Metal 6% a mais de Health, Stamina e Mágica, beleza? Ah... Se você não tiver Não tem problema Não fique... Não... Não sui por causa disso, né? No Sweat, como se diz Não fique preocupado, tá bom? Você pode usar também Se tiver só Heavy ou Light Ficar aí não tem problema Se eu uso também, tá bom? Beleza Que mais? Vamos usar também Nessa... Nesse Build Nós vamos usar O... Ah... O Winterborne, tá? O Winterborne Que dropa Lá em Myelson Arena Winterborne Você encontra ele Lá em Myelson Arena Tá? Ah... Ele dropa lá Dos... Dos... Do Myelson Arena Você tem que ter Orsini Fazer Arena e tal Pra você conseguir Ter acesso, né? Aqui... Se você for assinante Azul Plus, você tem acesso Se não, você tem que comprar Orsini Aqui... Rough Gun Aqui no cantinho Myelson Arena, tá? Dropa no normal também Tanto faz Você pode farmar no normal, tá? Tudo bem Ah... Eu não tenho pano Como é que eu faço? Eu vou te falar de substituição daqui a pouquinho Tá? E o outro set O terceiro set É o Frostbite, tá? O Frostbite Ah... Temos... O cajado do Myelson também Ice Staff Do Myelson Arena Tá bom? Ah... Ele dropa também Lá no Myelson Então você já aproveita e farm os dois Né? Tanto o cajado quanto... Ah... Ah... Winterborne, tá? E... No Frontbar a gente tá usando o Frostbite Frostbite Ele... Ah... É bound de uma equipe Então dá pra você comprar ele, tá? Aqui em Blackwood Ele dropa no Overworld Então você pode farmar Pode comprar de outros jogadores também Vai nas guildas de trade e eles vendem Tá bom? Então beleza Isso aqui é bem fácil de conseguir, tá? Ah... Se você não tem Winterborne Não se preocupe Eu recomendo você trocar ele pelo Ordersrath, tá? Ordersrath Que é aquele... Ah... Craftável, né? Pede pro amigo crafter Pra ele fazer as peças E aí coloca... Aí você pode... Brincar, né? Como ele é craftável Você pode colocar o peito Heavy Reinforced E as outras peças Light, né? Pra você ter penetração Enfim Fica aí o seu bel prazer, tá bom? Você substitui o Winterborne Por Ordersrath Beleza? Beleza! Então o que que vai fazer cada um, tá? Vamos explicar mais ou menos O Ice Heart Te dá chance de crítica uma peça Duas peças Quando você dá dano de crítica Você tem 20% de chance de criar um escudo De dano Que absorve 4 mil de dano Por 6 segundos Enquanto esse escudo de dano Estiver funcionando Ah... Você dá 916 de dano de gelo Pra todos os inimigos Em 5 metros de você A cada segundo Esse efeito pode acontecer uma vez A cada 6 segundos E o dano escala com maior Do seu weapon spell damage Então ele é excelente pra te proteger Você vai dar dano crítico Vai te dar um escudo E ainda vai ajudar no seu dano de gelo, tá? O Winterborne Ele tem Máximo Mágica Mágica Recovery Weapon Spell Damage Então tem essas linhas E aí 5 linhas Quando você dá dano de gelo Você invoca um pilar de gelo Que dá 4k de dano de gelo Pra todos os inimigos Num raio de 3 metros Esse pilar Persiste por 2 segundos E reduz a velocidade de movimento De todos os inimigos Num raio em 50% Esse efeito pode acontecer Uma vez a cada 6 segundos E o dano escala com maior Do seu weapon spell damage Inclusive Se você já joga tem um tempo E se você farmou Pillars Of Nern Lá de Falkrit Você pode substituir ele também, tá? Mas aí não vai ser temática de gelo E o Pillars Ele meio que deu uma nerfada, né? Recentemente, tá? Então Talvez seja mais interessante Manter Winterborne Mas se quiser substituir Pelo Pillars Também pode, tá? Dica Beleza Então ele tem esse raio Quando você tá dando de gelo Tudo você tá dando de gelo Nesse build Então o tempo inteiro vai procar Isso aí dando dano de gelo Em área com o pilar de gelo, tá? E o Frostbite É bem simples O Frostbite Faz o seguinte Weapon spell damage Chances de crítico Weapon spell damage de novo E 5 peças Aumenta o dano feito Com habilidades de gelo Em 8% Aumenta o dano feito Contra inimigos chillage, né? Que é o efeito do gelo Que o gelo dá O efeito de status, né? Em 4% E aumenta o dano feito Com inimigos afligidos Com minor brittle Em 2% Então Tá com debuff De minor brittle Tá com debuff De shield Ainda vai tomar mais bônus De dano Então muito bom Especialmente Para o Warden Afinal a fonte de dano do Warden É gelo, né? Então muito bom Para ele Beleza? Então essa aí É a distribuição Os encantamentos Tá? Aqui ó, tô vendo as joias? Eu nem mexi nelas Idealmente Seriam Infused Com Apple Spawn Damage Para aumentar o dano Mas pode ser Arcane Também está pobre Não tem ainda Transmute Stone Pode comprar e usar Arcane, tá? Ah As joias todas Encantadas com Apple Spawn Damage Mágica e Mágica Recovery Tá? Arcane Ah O cajado Charged Frostbite Charged Para aumentar a chance De aplicar efeitos de status Aumenta bastante Porque você tem uma passiva Ainda que aumenta isso também Então toda hora Você vai estar dando Os efeitos Tá? Tudo encantado Com Max Mágica Beleza? Não precisa nada de Health Aqui ó Tudo Max Mágica Para a gente chegar nos 30 E o Maelstrom Também Encantamento de Gelo Tá? Frost no Front Frost no Back Bar Tá? E No caso Infused Seria melhor Mas eu tinha esse Charged Aqui Maelstrom Normal Sem ser Perfected Então ficou esse mesmo Tá bom? Beleza Agora Vamos falar Das habilidades Tá? Tudo Você sempre quando Eu nem explico mais Tem que ter todas as passivas Todas as classes Quando você vai Você tem que ter todas as passivas Isso é essencial Todas as passivas de classe Os pontinhos Isso aqui é muito importante Tá? Todas as passivas de Light Medium E Heavy Armor E todas as passivas Das armas que você está usando No caso a gente está usando Destruction Staff Tem que ter todas as passivas Tá? Além disso as passivas de classe Além disso as passivas de classe E também de Alchemy Meditional Use Para durar Efeitos de poção 30% a mais Isso é o mínimo Aí um Daunted As de Vampire As de Maze's Guild Fighters Guild Se você usar habilidades Dessas Dessas linhas Também importante Tudo isso Essa distribuição aí É sempre importante Tá? Muito bem As habilidades ativas O que que a gente vai usar? A primeira habilidade que a gente tem É o Tatuzinho É a habilidade Signature Signature Ou seja A habilidade de classe Do Warden Esse aqui É o Deepfisher É a habilidade aqui Do Animal Companion Tá? Você bate nos Shalks Agita eles Depois de 3 segundos É como se fosse um tiro de 12 Eles saem do chão Em linha reta Dando dano Nessa área Eles mudaram Alguns anos Acho que foi fazer um ano Agora Ele tem dois efeitos Por um custo só Tá vendo? Funciona duas vezes Primeira vez Ó Conta 1 2 3 Saiu do chão Deu dano Vai contar de novo 1 2 3 E BUM! Saiu de dano novo Tá? O que que ele faz também? Ele dá 3 danos 3 danos Dano dano mágico Depois que elas completam Volta pro chão de novo Né? E depois volta de novo Dano 12K Os inimigos que são afligidos Com esse efeito Eles tomam Major e Minor Bridge Reduzindo a resistência física e mágica Em 10K Então a gente usa esse Morph Porque ele remove A resistência Né? Então muito útil Pra você conseguir matar Especialmente boss Que tem mais resistência Né? No primeiro round De Wanderers Archive Por exemplo Você não tem tanto problema Sua penetração já tá boa Mas conforme você vai avançando Vai precisar de mais Né? Em seguida nós temos o Screaming Cliff Racer Tá? Também habilidade Note que todas as habilidades Né? Isso aqui é bem fácil Tudo que a gente tem É Animal Companion Tá? Porque a gente vai tirar proveito Da seguinte passiva Né? É... Aumenta É... Aumenta o seu dano crítico Por cada Animal Companion Ability Slotted Todas estão slotadas Aumenta seu dano crítico Em 24% Né? Além disso Você tem 12% De recuperação De mágica e Stamina Ah... Quando você casta Uma habilidade com a pena Você gera 4 de teammates Isso pode acontecer Uma vez a cada 8 segundos E toda vez que uma das habilidades Termina, né? Você cura em 1.200 de vida Um sustain muito bom, tá? A segunda habilidade que a gente tem É o Screaming Cliff Racer Esse aqui É o Passaralho Proverbial Passaralho, né? Que a galera gosta de chamar, né? Não tenho culpa Não fui eu que... Mentira Acho que fui eu que inventei esse apelido Mas é isso, né? Basicamente você invoca Um passarinho Que vai em direção ao seu inimigo Né? Ele aparece um pouco atrás de você, né? E ele vai Chegar chegando no inimigo Arregaçando, tá? Ah... Sobre... Sobre isso É o seguinte Esse Morph, né? Ele vai dar 7k de dano mágico Se você tiver mais de 7 metros Do alvo Você ainda deixa ele Desbalanceado Desequilibrado Por 7 segundos Lembrando que quando o inimigo Está desequilibrado Se você segurar o ataque pesado Ele cai no chão Toma o stun E você recupera O dobro De recurso, né? Então, lembre-se disso E depois de dar dano Você aumenta seu Warp Weapon Spall Damage De 100 por 10 segundos Que quadruplica Depois de dar dano Em inimigos Off Balance Ou aumenta seu dano Bastante ainda, hein? Graças a esse Morph, tá? Em seguida Temos a Blueberry A Vaquinha, né? Esse buffzinho aqui Que a gente chama ela Ela restaura a mágica Te dá Major Brutal de Sorcerne Aumentando seu Weapon Spall Damage E a cada 5 segundos Ela remove Um efeito negativo seu Então ela faz tudo isso Uma habilidade só Sempre mantenha ela, tá? Segredo Ela dura bastante Ela dura 25 segundos Mas sempre lembre-se de recastar Ela não custa nada, tá? Bom Board of Prey Essa habilidade Ela tá na barra também Enquanto ela estiver na barra Ela vai te dar Minor Brutal de Sorcerne Que aumenta seu dano em 5% Só de estar na barra, tá? E se você ativá-la Ela te dá Major Expedition Pra você se reposicionar Poder chegar nos lugares mais rápido E também Ela te dá imunidade Snare e mobilização Por 4 segundos Depois de utilizá-la, tá? E por fim Temos o Fetcher Infection Que é a habilidade Se soltam as mosquinhas No inimigo Dão 15k de dano mágico Em 20 segundos É um DOT E de cada segundo Cast dessa habilidade Dá 60% a mais de dano, tá? Esses Fetcher Flies Cortam através da carne do inimigo Afringindo com Minor Vulnerability Pela duração Aumentando o dano Que eles tomam em 5% Então esse aqui Aumenta seu dano em 5% E esse aqui Faz com que o inimigo Tome 5% a mais de dano Muito bom E o Ultimate A gente tá usando o Urção, tá? Urção aqui, né? A versão... O Morph dele Void Guardian Ele sozinho Vai ajudar Agarrado nos inimigos Dando sangramento neles, né? E de vez em quando Ele vai dar em área também, né? Dando mais dano ainda E quando... Você pode ativar O Guardian Savage Por 79 de Ultimate Que ele dá um ataque De 12k de dano de sangramento 100% a mais Quando o inimigo Tá com 25% ou menos de vida E esse dano Tem uma chance De aplicar o efeito hemorrágico No inimigo O que que é o efeito hemorrágico? É... O inimigo fica com 10% a menos de vida No total, tá? Então se ele tem 1 milhão de vida Ele cai pra 900k É mais fácil de você finalizar O Urso tá aqui Porque o Urso é bem legal pra PvE Te ajuda a tancar Dá um dano bom, né? Mas você não é obrigado a usar o Urso O Urso Você tem que usar nas duas barras Se você mudar de barra E não tiver o Urso Ele vai embora, né? Então por isso que fica nas duas barras Se você quiser Você pode usar Ah... O Northern Storm Ou Ultimate do Destruction Tá? É a sua opção aí E na Backbite Você pode usar Ah... O... Ah... Green Balance Né? O Healing Ticket Pra se curar Se você quiser Eu acho que o Urso é mais interessante Pra você solar Fazer os conteúdos aí O Urso dá mais dano no geral Tá? Tá valendo a pena Bom... Essa é a barra de dano Barra Frontbar do Frostbite Na barra de trás Tá? É a barra também de Buffs Que a gente tem Tá? E também de alguns daninhos Da cura Se tiver alguma coisa dando errado A gente vai usar a segunda barra Tá? Então... Primeira habilidade é o Arctic Blast Do Intersem Brace Isso aqui É se você tiver tomando dano Você usa E se cura Tá? Ah... Ele dura 20 segundos Vai te curar 8k e 600 Tá? E ele vai dar 1300 de dano de gelo A cada 2 segundos Estuna os inimigos próximos de você Então... Você tá sofrendo muito ataque de arde e tal É bom você casta ele aqui Ele vai dar um stun nos ardes E ainda dá dano de gelo em volta de você Muito bom Ah... Em seguida temos o Winter's Revenge Esse aqui É um... A área... É uma habilidade de área Que você pega a certa distância Inclusive, ó... Bem longe, né? E você invoca um gelo A distância, ó... Dá um dano de gelo Ah... Que dá 915 de dano de gelo a cada segundo por 12 segundos E esse dano aumenta 30% se você usou um cajado de gelo Que é o caso A gente tá usando um cajado de gelo Os inimigos atingidos ficam com o Bitter Cold Reduzindo a velocidade de movimento em 30% por 3 segundos E tem muita chance de aplicar o Shielded Ainda mais quando a gente tá usando o Staff, né? Ah... Ele... Ele dá essa chance, né? Do Charged, tá bom? Muito bem Temos aqui o Lotus Blossom Então... Esse aqui... É mais um buff também Que você vai... Quando você castar ele, né? Enquanto você tiver ele ativo Ele vai te dar Major Prophecy de Savage E aumentando sua chance de crítico É muito útil E também... Enquanto você tiver com ele castado É... Você der ataque leve ou pesado Ele vai restaurar a vida pra você Então... É muito bom o sustain também Toda hora você vai tá... Bem difícil você ter que usar a cura de emergência, tá? Normalmente você vai se manter só com essas habilidades, tá? Em seguida o Blockade of Frost, né? O nosso gelinho no chão A combinha aqui, o gelo no chão Essa... É... Esse Blockade of Frost Vai dar 2.200 danos de gelo pros inimigos na área a cada segundo E aplicar o Frost Safeguard Que é esse escudo em volta, tá vendo? Fica em volta da gente Que protege de projéteis E os inimigos... Ah... Shilled... Vão ficar com Minor Breach E... A velocidade de movimento deles Vai ser reduzindo em 40% por 4 segundos, tá? Ah... Como a gente tá usando com uma Elstron Ele vai aumentar o dano também Aumenta o dano do All of Elements em 1.250 Dá um dano bem legal Ah... Temos o Ice Forters Esse aqui é o gelinho, né? A armadura de gelo Ela vai te dar... Major Resolve Aumentando sua resistência física e mágica em 6K E Minor Protection Reduzindo o dano que você toma em 5% Ainda mais, tá? Ultimate é o mesmo do outro, né? O Urso Beleza? Essas são as habilidades Ok? Vamos lá agora Como que usa esse build É bem simples, tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês Vai enfrentar o inimigo Não se esqueça de se buffar Armadura de gelo Lordezinha pra teu prophecy Aí você... Bate com a joia do chão pra dar a área Joga o gelinho lá Gira, né? Joga... Liga o Schalke Chama o Bet Joga as mosquinhas E fica spamando passarinho 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 Ó... Terminou Gelo de volta Gelo de volta Chama de novo os Schalke Passarinho 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 Volta pra barra Rebufa Gelo no chão Gelo no chão Gelo no chão Schalke É bem de boa, tá? Ó lá, Bet Não deixa cair Mosquinha Passaralho 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 Spama o passaralho, tá? E mantendo sempre, ó... O gelo Constantemente Você tá acabando seu mágica Não se esqueça Use o Heavy Attack É sempre bom, né? Tá tomando dano Use o gelinho De se congelar aqui Tá bom? Não esqueça Mantenha sempre Todos os buffs ligados Não se esqueça De toda hora ligar o... Os... Os... Tatuzinho pra bater Mosquinha Bet E... Passaralho Ó... Negócio vermelho no chão Tem que se mover Liga isso aqui Pra você mover melhor, né? Sair do vermelho do chão E... Tá quase morrendo Ó... Esse aqui tá quase morrendo Manda o urso, ó... O urso dá aquela patada brutal Tá vendo, ó... Olha o dano que dá esse negócio Então... Não tem segredo É bem fácil, ó... Bastante dano Bastante dano em área É bem divertido É um dos builds mais divertidos Que eu tenho Porque... Criomancer, né? É muito legal Mago de gelo É muito bom No Ezio não é diferente Também Sempre legal Reduz a velocidade de movimento Aumenta o dano que os inimigos tomam, né? Toda hora Aquele... O efeito visual do gelo também É bem interessante Talvez... É a única forma que eu consigo me divertir no Warden, né? Sem ser com... O padrão dele Do Power Fantasy dele Beleza Vamos lá Agora falar então Dos... Champion Points Champion Points Verde Verde eu sempre uso Tanto faz, né? O verde não tem influência no combate Mas os Steeds Blessing eu gosto muito Sem estar em combate 20% a mais de velocidade No movimento Treasure Hunter Esses dois sempre estão, né? Esse aqui A qualidade dos tesouros Que você encontra no jogo No PV Aumenta Melhor Nunca sai de casa sem ele Como MasterCard E aí os outros Tanto faz Eu gosto às vezes De usar o Rationer Que aumenta a duração, né? Para quem está começando é bom Aumenta a duração da comida Mais meia hora Economia E o Liquid Deficience Para sobreviver Não tinha mais o que colocar Você pode colocar Por exemplo, se está faltando dano Bota o Watt Full Strikes Aqui Que vão aumentar Em 205 Seu weapon spell damage De dano, né? Nas habilidades de dano, tá? O Bull Arc é mais para sobrevivência e tal Tanto faz No vermelho Boundless Vitality Aumenta seu Max Health Select Aumenta a velocidade de movimento O tempo todo em 10% Muito útil Slippery Sempre uso Mesmo no PVP ou PVE, né? Quando você é afetado Por um efeito de Disabling Você automaticamente Dá o Break Free Sem custo Depois de usar esse efeito Você fica um Inded E não pode usar de novo Por 21 segundos Muito bom Survival Extinct Enquanto afligido Com o efeito de status Suas habilidades De combate Custam 25% menos, né? O Block O Dodge, etc Mas o Arden também tem essa desvantagem, né? Porque não é desvantagem, né? É do roubo dele, né? Porque você tem Quando você tá com O bichinho aqui Ele a cada 5 segundos Tá removendo um efeito Ele dispela os efeitos negativos Então Eu não tinha mais nada Pra botar Botei esse aí, tá bom? E é isso, galera, tá? É um build bem divertido Bem legal Quem já jogou Com o Mago de Gelo Em outros Quem vem do WoW Tinha Ice Mage lá e tal Tava com saudade, né? A melhor forma de fazer Relembrar É jogando aqui DC Universe Tem os Ice Tank e tal Dá pra você jogar bem tranquilo também Você sobrevive bastante Dá um dano legal Um controle legal Sustém bom, né? Não tem como não gostar desse build Como eu disse Tem algumas formas de você substituir Os sets, né? Tem outros sets Por exemplo O Sgramor também É outro que você pode Substituir Lá em The Rift Sgramor Beatwright Dá chance crítico Máximo mágica Weapon Spall Damage E adiciona 400 Para os seus efeitos de gelo 400 de Weapon Spall Damage Não é tão bom Mas também funciona, tá, galera? E é na temática de gelo, né? Isso que é o interessante Beleza? Então é isso Lembrando que Se você quiser juntar essa Prometo Maior, melhor e mais antiga Guilda Social E atividade da Das Coas Online Pensei na América Estamos sempre recrutando É só mandar um e-mail Para mim Se você joga em outra plataforma Quer procurar uma galera Para jogar Temos o grupo Brasil Tese O grupo feito para a comunidade É só mandar um Ouvite lá no Facebook A galera adiciona você Você entra lá E vai encontrar uma galera Para te ajudar, né? Lembrando que Se você curtiu esse vídeo Como sempre O joinha ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Se você tem alguma dica Ou alguma pergunta Algo que não ficou claro Alguma sugestão, né? Para modificar o build Deixe aí nos comentários Ou simplesmente Só curtiu Quer agradecer Não se acanhe Pode comentar O algoritmo adora Eu também E por falar nisso Também não se esqueça De ativar, né? Inscreva-se Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E é isso Tamo junto Este é o Build Para Warden PVE Solo Atualizado Em Black Archive Update 40 Beleza? Vou ficando por aqui Beijo, mano Vamos live É nóis Tchau 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 Tchau